Bom, vamos para Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um projeto para iniciar a privatização dos Correios, isso foi ontem. Foi o segundo gesto, né, digamos assim, depois que o presidente foi lá caminhando até o Congresso para entregar aquele projeto de privatização da Eletrobras. Vamos conversar então com a Larissa Alvarenga, que vai ter mais detalhes para a gente. Larissa, Marcela, como você disse, um gesto, uma sinalização de que o governo está caminhando com a agenda de privatizações, né, prioridade ali do presidente e da equipe econômica. Dessa vez, um dia depois, Bolsonaro levou aos parlamentares uma proposta para definir a melhor forma de privatização dos Correios. Já vou chamar a Caroline Rosito, que vai trazer todos os detalhes para a gente, né, Caroline? Boa tarde para você. Boa tarde, Larissa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, mais um gesto então do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso para sinalizar então essa questão do compromisso do governo com o programa de privatizações. Dessa vez, então, o presidente entregou pessoalmente ao presidente da Câmara, Arto Lira, o projeto de lei que vai viabilizar a questão da privatização dos Correios, definindo ali o marco regulatório. Esse texto, ele traz alguns pontos importantes, como, por exemplo, a quebra do monopólio do serviço no país e aí, consequentemente, a abertura do mercado para outras empresas. Também define que a Anatel vai ser a agência reguladora do setor. Vale lembrar que no ano passado, em outubro do ano passado, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, veio ao Palácio do Planalto entregar esse projeto, mas ele não foi encaminhado ao Legislativo. Ou seja, desde o ano passado, esse assunto está parado aqui dentro do Palácio do Planalto. O texto também define, olha, em paralelo a essa tramitação, o que vai acontecer agora também é o seguinte. O governo, ele fica autorizado a iniciar os estudos, os debates sobre o melhor modelo de venda, né? Ou seja, a desestatização, isso por parte do BNDES. Existem alguns modelos aí, a venda direta, a venda do controle majoritário ou também venda de parte da empresa. Bom, apesar disso, a associação que representa ali os profissionais dos Correios criticou essa iniciativa do governo de entregar nesse momento o projeto de lei lá no Congresso Nacional. Isso porque, de acordo com eles, esse estudo por parte do BNDES ainda não foi concluído. A gente acompanha tudo aqui de Brasília e eu volto com vocês. A gente acompanha tudo aqui de Brasília e eu volto com vocês.